Eu quero saudar todas as mulheres em nome de duas mulheres. Eu quero saudar as mulheres em nome da minha esposa cristiânica que aqui está. E eu quero saudar também em nome de uma outra pessoa. Eu quero fazer um agradecimento aqui ao público. Eu quero fazer um agradecimento também a essa mulher guerreira que fortalece a toda criança e que é a mulher em defender o seu legado. Minha querida, o estado de paz! Meus amigos, meus amigos, eu sou uma geração. Eu quero fazer um agradecimento com a gente que eu aprendi com a gente que eu aprendi com a gente que eu aprendi com a gente. Eu aprendi com as crianças. Eu aprendi com o meu pai, eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a palavra de nosso Senhor. E aqui na terra também aprendi na política com esse homem que aqui está, Luiz Inácio Lula da Silva, que nós temos que respeitar as instituições democráticas, que nós temos que respeitar a diversidade, que nós temos que respeitar as minorias, que nós temos que respeitar a população. E por isso tomei uma decisão, que foi uma das decisões mais importantes da minha vida, na minha vida política. Quando no final do ano passado me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Vocês todos sabem da minha trajetória, vocês todos conhecem a minha trajetória. Quando fui secretário de Estado, durante três anos, agora como deputado estadual, no meu terceiro contato, sempre pautando a minha vida, a minha trajetória, a minha caminhada, pautando no respeito, pautando em trabalhar para aqueles que mais precisam.